Música Oi, amigos! Olá! Oi, Herói! Que bom te encontrar no Parque dos Balões! Amigos, gostariam de encher balões coloridos? Sim! Muito bem! Sim! Vamos brincar! Você está pronta, Herói? Claro que sim! Muito bem! Pula, 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 pula! Adivinhemos qual é a forma do balão? Sim! É um círculo! Muito bem! Vamos continuar! Pula, 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 pula. Você sabe qual é a forma do balão? Sim! Tem um quadrado! Muito bem! De novo! Pula! 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 Você sabe qual é a forma do balão? Sim! É um triângulo! Muito bem! Vamos de novo! Pula! 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 Adivinhe qual é a forma deste balão? Sim! É um retângulo! Isso é super divertido, herói! Hoje nós aprendemos muitas maneiras de brincar com balões. Nós os renomeamos? Sim! Este é um círculo. Este é um quadrado. Este é um triângulo. Este é um retângulo. Como é bom aprender juntos, amigos! Brincar com balões me deu uma ótima ideia. Vamos cantar a música do balão? Sim! Sim! Os balões são vermelhos, os balões são azuis. Os balões são verdes e amarelos também. Os balões são vermelhos, os balões são azuis. Os balões são verdes e amarelos também. Os balões são vermelhos, os balões são azuis. Os balões são verdes e amarelos também. Os balões são vermelhos, os balões são azuis. Os balões são verdes e amarelos também. Quero mais herói! Amém!